Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses três smartphones Poco X4 GT Este é o smartphone Poco X4 Pro e este o smartphone Poco X5 Pro Vou mostrar a diferença entre eles Se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo E vamos ver a diferença entre eles Olha a diferença entre eles Este é o Poco X5 Pro Este o Poco X4 Pro E este o Poco X4 GT Sobre a tela, o Poco X5 Pro e o Poco X4 Pro tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120 Hz Já o Poco X4 GT tem uma tela de 6.6 polegadas IPS LCD 144 Hz Olha a diferença do brilho da tela Eu achei boa a resolução da tela dos três smartphones principalmente do Poco X4 Pro E do Poco X5 Pro O aproveitamento da tela do Poco X5 Pro eu achei melhor As bordas deste smartphone é mais fina em comparação com os outros modelos Mas eu também achei muito bom E olha a diferença do painel de controles Os três smartphones contam com o Dolby Atmos Sobre o processador O Poco X5 Pro tem o processador Snapdragon 778G Este modelo que eu estou utilizando tem 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento Tem Android 12 e MIUI 14 Já o Poco X4 Pro tem o processador Snapdragon 695 Este modelo que eu estou utilizando tem 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento Tem Android 12 e MIUI 13 Já o Poco X4 GT conta com o processador Dimensity 8100 Este modelo que eu estou utilizando tem 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento Está na versão Android 13 e MIUI 13 Sobre a bateria O Poco X5 Pro e o Poco X4 Pro tem 5000 mAh de bateria e o carregamento turbo de 67W E o Poco X4 GT tem 5080 mAh de bateria e o carregamento turbo de 67W Os três tem bastante bateria e também conta com carregamento turbo muito bom Os três também conta com 5G Sobre o Bluetooth o Poco X5 Pro tem Bluetooth 5.2 O Poco X4 Pro Bluetooth 5.1 E o Poco X4 GT Bluetooth 5.3 Sobre a câmera O Poco X5 Pro tem a câmera principal de 108MP abertura 1.9 A câmera ultrawide de 8MP abertura 2.2 Ângulo de visão 120 graus E a câmera macro de 2MP abertura 2.4 Já a câmera frontal é de 16MP abertura 2.4 Já o Poco X4 Pro tem a câmera principal de 108MP abertura 1.9 A câmera ultrawide de 8MP abertura 2.2 Ângulo de visão 118 graus E a câmera macro de 2MP abertura 2.4 Já a câmera frontal é de 16MP abertura 2.5 Já o Poco X4 GT tem a câmera principal de 64MP abertura 1.9 A câmera ultrawide de 8MP abertura 2.2 Ângulo de visão 120 graus E a câmera macro de 2MP abertura 2.4 Já a câmera frontal é de 16MP abertura 2.5 Agora eu vou mostrar mais detalhes da câmera dos smartphones Aqui em vídeo Já o smartphone Poco X4 Pro grava em HD ou Full HD 30fps E o Poco X5 Pro e o Poco X4 GT grava em HD ou Full HD 30fps Também grava em Full HD 60fps e também grava em 4K 30fps Já a câmera frontal Já a câmera frontal Já a câmera frontal O Poco X4 Pro grava em HD ou Full HD 30fps E o Poco X4 GT e o Poco X5 Pro grava em HD ou Full HD 30fps E também grava em Full HD 60fps Esta é a diferença entre eles Agora eu vou tirar algumas fotos e vou gravar alguns vídeos Com a câmera principal E também com a câmera frontal Vou deixar lado a lado e tentar mostrar um pouco a diferença entre eles E aí 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 E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal de cada um dos smartphones O áudio é do modelo Poco X4 GT E agora o áudio que você está escutando aí é do modelo Poco X4 Pro E agora o áudio é do microfone do modelo Poco X5 Pro Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera principal de cada um dos smartphones O Poco X5 Pro e o Poco X4 GT Estou gravando em Full HD 60fps E o Poco X4 Pro em Full HD 30fps Eu vou andar um pouco aqui para mostrar a estabilidade da câmera Mostrar um pouco a diferença entre eles Mostrar um pouco a diferença entre eles Comenta aí qual você achou melhor E este é o vídeo da câmera principal de cada um dos smartphones Agora este vídeo eu estou gravando com a câmera frontal de cada um dos smartphones O Poco X4 GT e o Poco X5 Pro Eu estou gravando em Full HD 60fps E o Poco X4 estou gravando em Full HD 30fps O áudio que você está escutando agora é do modelo Poco X4 GT Agora o áudio é do modelo Poco X4 Pro E agora o áudio é do modelo Poco X5 Pro Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos Comenta aí qual você achou melhor Estou andando aqui também para tentar mostrar um pouco a estabilidade da câmera De cada um dos smartphones Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos Ativei a opção para mostrar o FPS E agora eu vou mostrar o teste em games Vou mostrar o teste no PUBG Este é o Poco X5 Pro Este o Poco X4 Pro E este o Poco X4 GT O Poco X4 GT carregou mais rápido O Poco X5 Pro terminou de carregar E o Poco X4 Pro foi o que mais demorou para carregar Aqui nas configurações de gráfico O Poco X5 Pro Eu vou deixar nas configurações de gráfico suave E taxa de quadros extremo Já o Poco X4 Pro não tem essa opção Ele só tem a opção de taxa de quadros ultra Eu vou deixar nas configurações de gráfico suave Taxa de quadros ultra E o Poco X4 GT Eu vou deixar nas configurações de gráfico suave E taxa de quadros vou deixar em 90 FPS Ele conta com essa opção E vamos ver a diferença entre eles O Poco X5 Pro está com 60, 58, 59 FPS Está funcionando muito bem Não está travando Eu achei muito bom o desempenho desse novo smartphone aqui no PUBG Já o Poco X4 Pro está com 40, 39 FPS E o Poco X4 GT está com 89, 90 FPS Achei muito bom o desempenho desse smartphone em jogos Melhor em comparação com os outros dois modelos Mas eu também achei bom o desempenho do novo smartphone Poco X5 Pro Está funcionando com aproximadamente 60 FPS E na sua opinião Qual desses smartphones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários Se você quiser comprar qualquer um desses modelos Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Em desempenho eu achei o Poco X4 GT melhor Para abrir jogos, aplicativos Eu achei muito bom o desempenho deste modelo Já o Poco X5 Pro eu achei um bom custo-benefício Ele também tem o carregamento turbo de 67 watts Achei boa a qualidade da câmera A tela é um dos grandes destaques deste modelo E também do Poco X4 Pro Os dois tem tela AMOLED Comenta aí o que você achou de cada um dos smartphones E é este o vídeo comparativo entre esses três modelos E agora eu vou deixar o pano cru�ado E agora eu vou deixar o próximo Por favor, eu falho E agora eu vou deixar o prêmio ote